Seja bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo de Assassin's Creed Origins. Há filaques próximos. O que é que são filaques? Eu ainda não consegui perceber isto. E aqui isto, não é? E são estes indivíduos? Então vamos já levar na tromba. Vamos tentar ver se a gente consegue aqui. Ah, são níveis vivados para mim. Ainda são níveis 21. Não vou conseguir matar, vai-me matar primeiro. Olá! Boa! Pelo menos caiu do cavalo, já é bom. Ei! Caraças! Sai, 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 sai! Pois vai! Já percebi que vais-me esmagar. Ai, que caga da maluco. Começamos assim o episódio, assim logo de fininho. Não pode ser, isto não pode ser. Vou limpar-me. Caralho, se já guardei-me cá uma ganancia de que me demedeceu. Que gana! Onde é que estão os filaques? Agora já foram embora, né? O filaque, o filaque, o filaque, o filaque, o filaque... Pois, mas não está aqui. Está ali, ó. Isto é tudo níveis motivados. 22. O 22 até já nem é muito difícil de... Aqui, 20. Ok. eu podia eventualmente vir aqui já fiz a sincronização ali vou fazer a viagem rápida para aqui vou descobrindo aqui estas cenas que não descobri até outra vez fazer ali a sincronização e tentar matar o floresteiro vamos tentar, esse resulta vamos ver se conseguimos fazer o que está planeado uau está com um grande cenário o nosso boneco é para este cenário não consegui chamar o nosso cavalinho o nosso cavalo faz logo aquilo conseguimos passar por aqui? conseguimos faz logo aqui a viagem rápida também é fantástico nosso cavalinho ah cavalinho espera aí o que temos aqui então vá temos isto aqui para descobrir para começar minha posição minha posição não sei o que quer dizer não sei o que isso quer dizer mexe não estou conseguindo matar flamingos eu estava sozinho aqui Eu estava Olha Lindo Acho que estou cansado de voar Vamos aqui matar mais uma gazela Bora, bora, bora Já estamos aqui a chegar O que é aquilo ali? Não sei o que é, mas vou matar Covil do Abutre O que temos aqui para fazer? O Covil do Abutre Nada Ah, não Ah, pois é Estavas aqui e querias-me fazer aqui a folha Covil do Abutre porque tem muitos Abutres Está a visto Eu não sei o que é que tenho que fazer ali Não sei o que é que eu consigo matá-lo assim Não, já vi que não Então, o que é aqui? Vamos embora Temos aqui Temos aqui Temos aqui Não sei o que é isto O que é que será isto? Aqui temos um Oasis Isto é enorme, este mapa é fantástico Ah, aqui já viemos A gente já fez aqui uma missão Só ainda não consegui perceber O que é isto? Voltei, pois Claro Não, mas eu fiz isso por ti, né? Claro, vou tirar aqui a minha gomita Pode ser Eu é que sou grato Eu quero reconstruir a minha fazenda Então vá Mas um dia Espero voltar para Alexandria Está lá, hein? Pronto Olha, eu vou só aqui Desculpa Irmolinho Como é que ficou isto no mapa? Não ficou nada Está bem Estou aqui Ok Caralho Estou aqui E aí E aí Tem um leão, oh jesus! Valeu leão do ato! Caverna Anóia! Estava ali na entrada, mas eu vou... Não vou lá nenhum! Vou aqui dentro! Vou lá! Assim é que é! Pronto, é assim! Tivemos a caverna Anóia! Agora! Vamos aqui! Ficou o que? Quero que foi! Ei! Sou o maior! Ei! Eu matei 3 genas com uma mocada só! Esta gazela também já era uma vez! Ah! Tivemos a caverna! Tivemos a caverna! Não! Quem és tu? Preciso ir embora daqui! Não vais embora? Estou tudo... O que estás aqui a fazer? Não captei! Andaste aqui a matar esta gente toda e agora iaste embora? Estou ficando forte! Nada bom! Pois! A gente acaba devia ter vindo antes! Vamos lá! Vamos lá fazer aqui... Uma visibilidade visualizadora do visualizamento Boa! 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 Agora! O que é que temos mais para fazer? Temos que descobrir isto aqui atrás... Ainda temos aqui mais genas, meu! Mas isto... Isto depois são outros... E estas são outras zonas que vão desbloquear mais à frente... Vou só ver isto aqui... Tenho que ir fazer sincronização ali naqueles três pontos... Ok! Vamos então! Ei! Graças! Ei! Bora! Vamos! 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 Este lugar é muito protegido! É! Acabou! Vamos! Oi! Grande assalto! Não! Eu não vou fugir! Eu vou ter com vocês! Espera aí que eu já vou rapaz! Ei! Anda aqui! Vocês já não estão para baixo? Ah! Estão anda aqui! Você não tem pisos também! O que? O que? O que? Ainda não! O que? Ainda não! Eia! 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 Não! Um já foi! Aliás! Já foram 3 né? Mas... Já me deu theorar! Eia! Eia! Devia ter ficado no queim Ora está Pumba Menos um Aqui mais Malta, como é que é? Nossa vida Tem que ir aqui Recarregar as minhas Exatamente Entra Não Tem que ir Uma hienazita Temos aqui mais uns Coisitos Quero ficar estas coisas todas Temos aqui uma meia esturvada Caralho, já me acertou Malandro Então Então Vá Sacar aqui mais mesmas casitas boas Não há nada para apanhar? Não Não é só isto assim Isto é o que? Isto é um mar, é uma praia Ok, pronto Está bem Não há ninguém aí Sino Caralho Sim Ah Senhor Espera, voltei contigo Ora, desce para aí. Já está a cento e tal metros. A volta que vocês dão, nunca mais lá chegamos. Ah, isto é um Gazelas. Aqui está uma. Aqui está outra. Aqui está outra. Boa, já está. Agora. Aqui já descobri tudo, não é? Portanto, vamos. Como é que eu não fiz a sincronização ali? Ali já fiz, ok, 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 ok. Ah, entretanto vou apanhar aquele forasteiro a alguros. E aí. 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 Sim, já cativamos, eu sei também. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Esse meta é tal de meta sem trabalhos. E aí. E aí. Ali é que já dá Estamos a 100 metros Desculpa Será que eu posso subir aqui? Não consigo, pois Dá-lhe, dá-lhe aí Ninguém viu a gente subir aqui para cima Então, vou subir lá para cima e sincronizar Bem Bem Encontrar o papiro escondido nas proximidades Sei lá onde é que está o papiro Ah, vai para dentro da água, vai dar louco Estou a deixar de cair Estou a deixar de cair Então, alguém sabe onde é que está aí o papiro? Deixe-me lá ver Deixa-me lá ver aqui Papiro Está mais para este lado, portanto Deve ser por aqui, digo eu Talvez aqui dentro? Estou a deixar de cair Ora, aí está Pronto Aí está, fazer missões itens assim da treta Não há nada Não há nada para apanhar aqui Ah, o gajo está aqui pertinho Onde é que ele está? Está ali Está ali Então, vou já ter com ele Desculpa o cavalinho Ei, não, 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 não Eu sei que há fila com os próximos Eu sei que há fila com os próximos E vou limpar-lhe o cebo Isso, cavalinho Vamos tentar limpar-lhe Não, 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 não Isso Vem até mim, isso mesmo não sei 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 a como assim meninas que achou muito forte e mais uma bomba só por causa das tosses E aí e hoje eu já não tá cá me raijo para ti se onde eu andar agora eu vou te dar a pena E aí E aí Vámonos! 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 Talvez a gente consegue... Saiam do caminho! Vem até mim! Isso mesmo! Uou! O Medjay! Ah, meu! Fogo! Não dá isso! Tô com uma noxa! Isso! Isso! Taca o rebanho até agora! Boa! Boa! Foi a conta! Boa! 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 Quase! Não, 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 não! Isso! Boa! 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 e agora escutar e é um filar que derrotado vai é que disse o ar e se diz um mediado é procurado por crimes contra o governo do nosso glorioso faraó e mandaram me matar os mandados terão que morrer antes de o assassino os filarques nível 40 um de 10 porra um de 10 não sei se todos estão a ver bem mas pelo menos consegui limpar aquele já fiz ali no próximo episódio vamos fazer o resto ali isto é se aqui há tesouros se aqui há tesouros e já sou capaz de limpar aqui um bocadinho aqui e alexandria porque deixei muita coisa para fazer e se calhar vou aproveitar e fazer já aqui estas aqui uma duas três quatro e viagem rápida malta é o episódio de hoje espero que tenham gostado do episódio amanhã voltamos com mais depois o episódio de Assassin's Creed Origins provavelmente este será o episódio agora deixem-me ver hoje é quarta já tem um agora veio um para quinta este é o episódio de sexta portanto não é amanhã há de ser segunda-feira voltamos com FIFA 21 e terça voltamos então o Assassin's Creed que eu vou até vou gravar já a seguir porque aproveito já que vou com o balanço e Zumba fica logo tudo gravadíssimo já sabem deixem aquele super like aí em baixo se inscreveu o canal partilha com os nossos amigos vemos no próximo vídeo até lá um abraço fiquem bem tchau 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 tchau